E o palco político é amigo permanente, não é inimigo permanente, mas bem, é o que interessa é ira ira cniã. Mas a Partido de Libertação Popular, PLP, aliado CNRT-Roconto, e a Aliança Mudança para Progresso, a MP, o de forma o oitavo governo, declarou-na se lá coi avança tango o CNRT, o de forma o governo da CIA. Vice-presidente de Conselho Política Nacional, PLP, Francisco de Vaz Conselhos, ratou declaração neba jornalista Cira, afanha surmá-lo a estrutura Partido PD e sede nacional PD Colmeira Dili, 4ª Laurenção Recensia, Fulano Fevereiro Ney. Atual deputado PLP, nem explica, razão PLP, la coi avança, ramudo conor o CNRT, tamba PLP, CNRT, roconto, nebejalo coligação, maioria parlamentar, no Aliança Mudança para Progresso, no dar alternativa e a eleição antecipada, tinangri hongrua, sanurecim walunê, la conseghe la regovernação da UALU, rode completa ni a mandato, tinanglima. Infelizmente, Francisco Rateten, CNRT, vota abstenção, pa proposta orçamentos realistado tinangri hongrua oruanulo, rode sumba, iha parlamento. José Nertela, tamba PLP, amin, encontro, amin, hamuto, coligação, depois será só ela, tihami, será votar contra o orçamento geral do Estado, depois, José Nertela, amin, lai, intenção, o José Nertela. Temi, conaba, aliança, maioria parlamentar, hoje em loroni, é sentido, e devemos sentir o diaquilo. Aliança Mudança para Progresso, aliança maioria parlamentar, a mesma forma, depois de eleição antecipada, em 2018, resultado saída, resultado saída, te pode dizer, acompanha, galera, aliança maioria parlamentar, resultado saída. Então, saída é uma ideia, é vontade, vontade política, e nem a exigência. Também nem a gente tem diálogo, né, diálogo que tem hoje, né, comunicação não é importante, depois a gente tem diálogo. Diálogo, se diálogo para a Itabuca, sempre a vontade de dar. Antes de deputado-sefe bancar da CNRT declarar a Unacatac, decisão da vota abstenção no contra da CNRT foi, no dar alternativa ou de promover diálogo, atubuca a solução da impasse político da Bemoso. Não é só solução na lista, candidato, membro-governo pendente, Sira. Além de mim, se o Estado-Mos halou uma ronda diálogo ao partido político Sira, nebe e assento parlamentar, atuou o movimento político, não é eleição antecipada, no dar último recurso, na opção selo que o Mactaúr Matangrua continua a sair primeiro-ministro. Entretanto, eu lorangir a clínica laran, a rumoção na contato entre partido Sira e assento parlamentar, nebe e inicia o encontro entre partido PD, ROFRETELIN, PD ROCENERTE, PLP ROFRETELIN, NO PLP ROPD. Fátima Pereira, Batli Sarmento, Giamen. Fátima Pereira, Batli Sarmento, Giamen. Fátima Pereira, Batli Sarmento, Giamen. Fátima Pereira, Batli Sarmento, Giamen.